Fala meus amigos, sejam bem-vindos no canal novamente, é um prazer ter vocês por aqui Galera, agora eu vim trazer a Croster pra fazer a revisão dos 5 mil quilômetros Bom, vamos fazer aí, acho que troca de óleo, ver alguns detalhes aí, olha só A toca tá bem legalzinho pessoal, olha só que legal isso aqui ó Vou filmar aqui sem mostrar a placa, mas o rapaz já colocou aqui um pisca de LED na Croster dele Ficou bem legal hein, mas é isso aí galera, vamos levar a moto lá pra dentro Pra fazer a revisão, ver o que vai ser feito e o que vai ser verificado na motoca E é isso aí, hoje ainda eu pego ela, hoje ela já sai, a princípio é 70 e poucos reais 78 reais, ó 5 mil e 60 Tá com 5 mil e 60 quilômetros Passei só 60 quilômetros da quilometragem Galera, do resto a motoca tá chique, não baixou óleo, eu sempre venho olhando o nível de óleo dela Não baixou, nada, 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 zeradinha E é isso aí, vou levar ela lá pra dentro, pra efetuar a revisão aí dos 5 mil quilômetros Beleza? Fala meus amigos Estou aqui de volta pra pegar a Croster, aqui na concessionária A gente vai ver se ficou, olha as motos aí pessoal Bastante moto, legal aí, vamos ver o que que teve que mexer, se é que teve que mexer em alguma coisa na moto E aí patrão E aí, beleza? Tá bom Revisãozinha feita Bora lá ver se teve algum detalhe, teve algum detalhe patrão? Não Nada, nada? Cara, você acredita que da outra vez que eu fiz a revisão de mil, nem a corrente da gente É, tem algum... Ele falou alguma coisa que teve que... Não, nada, nada É, fez normal, né? Tudo certo Beleza Eu achei até legal, cara Não... Olha, a pessoa, a revisão feitinha, a moto já tava limpinha Mas parece que já deram mais um talento nela É isso aí Vambora Nessa revisão verifica a válvula, essas coisas? Verifica Quer tirar foto aqui, ó O que que é feito? Vamos lá, vou tirar foto do que que foi feito na moto Aí, pessoal, na tela tá o que foi mexido, né? O que que foi feito de revisão na moto Bastante detalhes, né? Revisão de 5 mil Deu uma média aí de quase mil quilômetros por mês Beleza, agora vamos... Quanto ficou, Fera, essa revisão? Essa revisão aqui é 78 reais 78 reais, pessoal, revisão de 5 mil Barato, né? Eu acho barato Pra manter a moto em dia, deixar ela... Deixar ela legalzinha, acho que vale a pena, né? Muita gente, a gente sabe que muitas pessoas não respeitam isso Mas eu acho importante Vamos lá, vamos acertar e embora Fala, meus amigos, olha eu aqui de novo Pessoal, vale a pena ou não Fazer a revisão Na autorizada, hein? Pessoal, a primeira revisão que eu fiz na moto Foi... 104 reais, se eu não me engano E aí vai 1 litro e 100 Vai 1 litro e 100 de óleo no cartel da moto Então, na revisão de mil quilômetros Sobraram pelo menos 900 ml de óleo O que que eu fiz? Eu guardei esses 900 ml de óleo Tá? E trouxe agora Na revisão de 5 mil quilômetros O que que aconteceu? Eles fizeram... Bom, resumindo É... Eles fizeram aí... Como eu trouxe o óleo Como eu trouxe o óleo Eles fizeram um preço Melhor Tá? Aproveitaram o óleo que eu trouxe de volta E acabou ficando 38 reais Pessoal, a revisão de 5 mil quilômetros Da crossway Pessoal, é muito barato Será que não vale a pena, não? Manter... Manter a moto Certinha Tudo em dia Então assim Eu achei barato Ficou 38 reais Eu trazendo os 900 ml de óleo Que sobrou da primeira revisão Então assim Além dos outros pontos Que foram vistos na revisão É... Ficou super barato Eu trouxe o óleo antigo E aí acho que verificou Eu preciso ver se certinho no manual Bom No print que eu dei na tela aí Do computador lá De tudo que foi mexido na moto Tá explicando aí tudo certinho Eu tô... Eu tô no meio do caminho agora Tô indo embora Então não deu tempo de ler ainda Tudo que foi mexido na moto Mas enfim É... Pessoal Vale a pena Então a motoca agora tá Filezinha Tá com... Vamos lá ver Pelo metrário Olha só Eu trouxe ela com 5.060 5.062 Tá? Vim da... Vim da concessionária aqui 5.030 e 62 quilômetros Então assim, pessoal Vale a pena Manter a motoca Originalzinha Agora a gente Eu vou embora Tá? É... Bom Vou embora com a motoca agora Revisãozinha feita Pra mais 5.000 quilômetros aí E bora Pessoal Se inscrevam no canal Não esqueçam de deixar o like Tá meio escuro Já é noite Olha só Movimentão do povo Tudo indo embora Eu aqui Calma a motoca aqui Registrando esse... Registrando esses detalhes aí Pra vocês Movimentão danado aqui Mas vambora Se inscrevam no canal E até o próximo vídeo, pessoal Abraço Tchau 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 Tchau